A Billionaire está para ser uma das maiores plataformas de 2024, com duas gigantescas listagens já confirmadas aqui e o seu lançamento para o primeiro trimestre de 2024. A sua pré-venda aqui já tem uma valorização automática se você quiser comprar o token. Acompanhe nesse vídeo que eu vou estar te mostrando todos os detalhes mais relevantes aqui da Billionaire. Fala investidor, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações caso faça sentido para você Web3, tecnologias emergentes e inovação como um todo. Sem delongas, vamos falar sobre ela. Como a gente já pode ver aqui o melhor centro de jogos e recompensas Web3. Aqui vamos ter casa de apostas esportivas, entre outros jogos que vocês vão poder estar jogando, utilizando a tecnologia da Web3 de forma divertida e que você consegue ter um retorno financeiro sobre isso. A oportunidade aqui está em você ser um investidor da casa, ou seja, você obter lucros junto com a casa. Nesse mesmo sentido, a gente vê que jogos redefinidos torne-se a casa com recompensas sem precedentes, possibilidades infinitas e construção de pontes entre comunidades. Que é basicamente o nicho de jogos entrando no nicho da Web3 e fazendo essa ponte, essa conexão entre comunidades. A gente vai estar analisando junto com vocês, mas para a compra aqui do seu token de forma bem objetiva, eles já levantaram quase 8 milhões de dólares e tem 26 dias para vocês comprarem ainda na sua pré-venda. Aqui a gente pode ver que tem ETH, ETH no Pix, o SDT na rede BEP20, BUSD BEP20 ou cartão de crédito. Vocês podem selecionar o que vocês quiserem. Colocar o SDT, por exemplo, e colocar 25 dólares ou colocar 50 dólares, por exemplo, vai aparecer essa quantidade de ERP. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque logo abaixo vai fazer sentido para vocês o que eu estou mostrando. Um grande detalhe aqui deles é que a equipe é completamente pública. Eu vou estar mostrando para vocês o LinkedIn dos seus diretores e cofundadores também, junto com a Auditoria e KYC 100% seguro e verificado pela Solidproof. E aqui vocês conseguem ter acesso também ao seu white paper. Descendo um pouco mais aqui, a gente vê onde foi que já apareceu notícias sobre a Bilionaire, Digital Journal, News BTC, Crypto Daily, Crypto News, Binance, Bitcoin Insider, Cointelegraph, Investing.com, Business News, Benzinga e Arrufans. E nesse sentido vai, pessoal. Então vamos lá. Bilionaire é uma plataforma de jogos blockchain revolucionária e multicamadas. Aqui na esquerda a gente consegue ver um pouco mais da sua plataforma para o público global. Comprar a ERP. Único e imersivo, dois grandes componentes aqui no seu ecossistema, que é o token ERP e o bilhete NFT. E aqui a gente vai descer um pouco mais para entender o seu stake, que será dividido em tiers. Nós temos três grandes tiers. O primeiro tier é o tier prata, onde você precisa necessariamente comprar no mínimo 10 mil ERP. Se a gente for aqui em cima e colocar aqui 10 mil ERP, isso daqui daria para a gente 10 bilhetes NFTs gratuitos e também a quantidade de 450 dólares investidos que vocês necessitariam. O próximo tier seria um 50 mil ERP, que seria 2.250 dólares. E o próximo ali, 100 mil, que seria 4.500 dólares. Só para vocês entenderem um pouco mais. Os tiers aqui são prata, mínimo 10 mil. Ouro, 50 mil. Diamante, mínimo 100 mil. O que você consegue? É que você consegue um 60% APR, que é uma taxa fixa anual, e um multiplicador de 2x no tier prata. Tier ouro, 100% APR, multiplicador 4x. Diamante, 240% APR, multiplicador de 6x. Se comprou, coloque em staking e comece a receber as suas recompensas passivas. Aqui os recursos da plataforma, desde prêmios, jogos e concursos. A nossa plataforma vai oferecer essa enorme variedade de jogos e prêmios, sem quaisquer limitações ou fronteiras. Ou seja, a blockchain, a tecnologia digital e inovadora, nos proporciona essa experiência transfronteiriça. Uma pessoa da China consegue jogar. Perdão, da China talvez, não sei. Mas da Europa consegue jogar, dos Estados Unidos, Canadá, qualquer pessoa ao redor do mundo, da América Latina, consegue jogar aqui, consegue usufruir e investir na sua plataforma de um modo geral. Já que a tecnologia blockchain é transfronteiriça. Quer você prefira jogos ou concursos premiados baseados em sorte ou habilidade, oferecemos a você a oportunidade de realizar os seus sonhos. Você pode ganhar ativos digitais, como tokens, NFTs, bem como físicos, desde carros, relógios, eletrônicos, e até viagens e experiências inesquecíveis. Então a proposta aqui da Billionaire é muito interessante aqui, transformando essa experiência do cliente, do usuário, única. E o que é muito interessante é que eles mencionam que a Billionaire, ela resolve um problema comum que muitos projetos se enfrentam, que é fornecer mais valor e diversão aos detentores do token. A gente sabe que muitos projetos, ou eles pagam muito bem e às vezes não são tão divertidos, ou eles justamente são muito divertidos, mas não pagam bem. E eles estão com esses dois pilares em mente para nos proporcionar a melhor experiência possível. Essa é a ideia deles aqui, que eles fazem uma análise contra a concorrência. A stake é um concorrente muito forte aqui, que a gente já sabe aqui. Então o Billionaire vê essa concorrência que eles mostram, modelo tokenômico deflacionário, participação nos lucros constitulares, utilidade do token, que a gente sabe que são todos recursos estratégicos aqui para a prosperidade e sustentabilidade financeira do projeto como um todo. Herb Token aqui e o seu bilhete NFT, que é a prova de balas, concedendo acesso a toda a nossa gama de concursos premiados, comprovadamente justos, ao mesmo tempo que garante taxas mínimas também. A utilidade do seu token aqui vai ser utilizada principalmente para as transações, incluindo compras, stake e multiplicadores de ganho com deflação integrada. Três grandes motivos para você comprar Billionaire aqui, basicamente. Primeiro, é um token utility, fornecendo valor extra em todo o seu ecossistema, que a gente viu de transações, stake e nesse sentido vai. Incentivos também, os holders de Herb vão receber uma parte da receita e das recompensas da plataforma, incluindo benefícios do stake, como mencionado. E a valorização no preço, quanto mais o supply se torna escasso, que a gente vai ver aqui agora na sua tokenomics, ele se torna também mais valioso, desde que a demanda sobre o token também vá crescendo, já que os lucros vão ser pagos de forma recorrente, atraindo mais investidores para o projeto cada vez mais. Alguns apoiadores e parceiros aqui. Listagens que eu mencionei para você, BitMart e MaxiGlobal. Se a gente vem aqui nas top exchanges, a BitMart é a 37ª maior exchange do mundo, volume de 24 horas, de quase 1 bilhão e meio de dólares. E também tem aqui a MaxiGlobal, gigantesca, 17ª maior exchange do mundo, com mais de 2 bilhões de dólares sendo movimentados diariamente. Aqui tem um vídeo explicativo oficial da plataforma, recomendo muito que vocês assistam aqui. E entrando aqui na sua tokenomics. Aqui na sua tokenomics, as suas maiores divisões estão concentradas em pré-venda, 41%, staking, 12% e incentivos para a comunidade, 10%. Tem os outros aqui que vocês podem estar analisando também. Aqui o seu contrato do token, na rede BEP20, o seu símbolo decimal e o seu contrato para você copiar. É só clicar aqui em copiar, já consegue estar adicionando na sua carteira, se você tiver interesse. Roadmap, que a gente pode estar vendo, é que no quarto trimestre de 2022, tem algumas ações e atividades que estão para ser realizadas, que são fundamentais, como estabelecendo parcerias, auditoria, que já foram realizadas inclusive. E para o primeiro trimestre de 2023, vão ter vários eventos importantes, desde o seu airdrop, o seu beta teste, juntando-se ao Kickstarter da BNB Chain, da Binance Labs, implantando os smart contracts aqui dos concursos também. Aqui em segundo trimestre, outra pré-venda pública aqui, e evento de geração de token para RB. Então eles têm um roadmap aqui, bem sólido aqui, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, com ações e um planejamento aí que é bem fundamentado, 2024, segundo, terceiro, 2024, e nesse sentido vai. Comunicado de imprensa, vários sites onde foram postados aqui notícias sobre o bilionário, empoderando o reino da Web3, olha só que interessante aqui, com inovação no ramo dos jogos aqui, pré-venda fase 1, aqui BNB Kickstarter, né, CryptoRaffle. Então tem muitas informações que a gente pode estar lendo e estudando aí para estar conseguindo tomar a melhor decisão para o nosso dinheiro. Aprofundar o conhecimento no seu tokenomics, white paper, one pager, né, que tem a sua equipe, que eu mencionei para vocês, que é completamente pública e a gente vai estar acessando os seus linkedins aqui agora. Olha só, o Radovan Voldo aqui, co-founder aqui também, by Inu Platforms, founder e CEO na 32B, product manager aqui na Leafly. Então tem um trabalho muito bacana aqui, que eles realizaram aqui de um modo geral. Várias curtidas, posts aqui, realmente bem legítimo aqui o seu linkedin como um todo. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem acessar aqui, vocês conseguem estar lendo aqui o linkedin de toda a sua equipe. Apoiadores e parceiros, né, Certiq é relevante também. E aqui tem o seu airdrop que está acontecendo aqui, e um Tesla como prêmio, né. Para você participar, você vai precisar de comprar aqui um AirBee, e quanto mais AirBee você comprar aqui, maior as suas chances de participar do seu Gleam. Mais ingressos você vai ganhar e maiores serão as suas chances de ganhar esses prêmios extraordinários. Aqui um FAQ, né, que é o bilionário, como você pode comprar e nesse sentido vai. Embaixo tem todas as suas redes sociais. Eu recomendo fortemente que vocês entrem aqui no seu Telegram, tem mais de 27 mil membros, com mais de mil membros online aqui também. E no seu Twitter que tem mais de 43 mil seguidores. Projeto completamente green, que a gente pode ver no seu linkedin. Então, eu recomendo fortemente que se você tiver interesse, né, olha só, essa message pinned aqui, né. A Maxi Global, como a gente viu aí, é a 17ª maior corretora do mundo, com um volume superior a 2 bilhões de dólares sendo negociados diariamente, né. Em mais de 170 países também. Mais de 10 milhões de usuários registrados nesta exchange centralizada. Aqui vários likes, retweets, nesse sentido vai. Então, a gente vê que é um projeto grande, sólido, com boas estágias para acontecer. E se você quer ficar atualizado, fortemente recomendo que você entre aqui nas suas redes sociais. Telegram, tem um Telegram que é brasileiro também, mas eu recomendo que você fique no Gringo e siga eles no Twitter também, para estar acompanhando as novidades. Isso é fundamental, principalmente se você for investir. Todos os links vão estar aqui para vocês na descrição. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais uma apresentação aqui do Multiverso. Se vocês curtiram esse conteúdo e quiserem saber mais sobre outros conteúdos também na Web3, gostaria de convidar vocês aqui a se inscreverem e ativarem as notificações para mais conteúdos sobre Web3, tecnologias emergentes e inovação como um todo. Lembrando que o halving do maior toque do mundo vai acontecer em abril de 2024. O início da redução da taxa básica de juros norte-americana, que é o Fed, também está previsto para 2024. E quem sabe a aprovação, se tudo der certo, do ETF do maior toque do mundo também para 2024. Então é um momento extremamente oportuno que a gente está vivendo aqui hoje em dia. Valeu, bebam água e até a próxima. Tchau, tchau.